E os amantes das duas rodas também tem uma opção de diversão para esse fim de semana. É o Encontro Nacional de Motociclistas que acontece em Volta Redonda. Quem passa os detalhes para a gente é o repórter Diego Gavazzi, que fala ao vivo no RJ. Boa tarde, Diego. O que é que está previsto para esse evento? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. A 16ª edição do Encontro vai contar com exposições de motos e acessórios, barracas de alimentos e bebidas, shows com bandas regionais e nacionais e muito mais. Inclusive, o pessoal está todo reunido aqui já e eu vou conversar agora com o Manuel Esmeraldo, que é presidente do Motoclube Falcões de Aço. Manuel, já começou o encontro, inclusive, né? Com certeza, já está bombando. O pessoal está chegando, recebendo o pessoal de diversos estados do Brasil. Está bombando. Vai até que dia? Vai até domingo. Cobre ingresso para entrar? Absolutamente. Dois quilos de alimento não perecível na entrada. Nós atendemos 15 entidades de filantropia na cidade. Vocês estão esperando um público de aproximadamente quantas pessoas nesses três dias de evento? Ah, de 15 a 20 mil pessoas, por aí. E para quem gosta de moto, não vai faltar atividade aqui, né? Não vai. Nós temos diversas atrações aqui. Nós temos os convidados do Clube do Jeep, tem o pessoal da trilha, tem os motos exóticas. Enfim, vai ter uma série de outras atrações que o público com certeza vai gostar. Como é que está a programação musical, Manuel? Não. A programação musical, na sexta-feira, hoje, canta o Seaxe Blues Boy e amanhã o Paralama do Seaxe com outras bandas também. Diz uma coisa, vai ter boi no rolete? Com certeza, o boi no rolete é uma tradição que a gente não pode deixar de colocar. Nós teremos um boi de 18 arroba no rolete. Vai ter jipe, jipe voando, motocicleta? Como é que é isso? Nós vamos ter uns jipe pendurados ali, uns triciclos, para poder dar um visual bacana, para o público poder apreciar. Então faz o convite aí, pessoal. Eu quero conclamar a população de Volta Redonda que eles são bem-vindos no evento. Nós queremos mostrar que nós somos integrados à sociedade, que nós somos cidadãos como qualquer um cidadão da cidade. De Volta Redonda, de toda a região, né? É, de toda a região.